Está mais embaçado que tudo, mas nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nosso Deus. Eu vou dizer algo para vocês, por mais que eu trabalhe, por mais que eu corra, a minha mente sempre está ligada no trono do Senhor. Porque naquele grande dia não vai ter desculpa. Ah, Senhor, meu dia foi corrido. Ah, Senhor, mas eu tinha tanto o que fazer. Não tive um segundo para te louvar, para te engrandecer, para te louvar, porque os meus dias eram muito corridos. E quando eu me deitava, eu estava super cansada. A Bíblia diz que naquele grande dia o Senhor vai dizer, afasta-vos de mim, porque eu não vos conheço. A nossa mente, você sabe o que é que entra na nossa mente? Só aquilo que eu quero. Mas tem pessoas que entram depressão. Né? Falta de quem? De Jesus, João. Eu quero aqui cumprimentar o pessoal que está em casa assistindo pelo Facebook. Eu quero também cumprimentar com a paz o Senhor Jesus que estão aí assistindo. da nossa igreja do ZAP, da comunidade culto na roça. Gente, eu falei que vocês agora iam ali, e agora eu vou correr lá para mim ver o nome de vocês. Eu não falei para vocês dizerem o nome, para mim falar aqui, mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho um nome lá, Sabrina, Sabrina, você já conseguiu? Aí agora eu vou lá ver se você conseguiu, aí você vai falar um oi para mim lá. E aí eu vou ver que você realmente está ligada, viu? Se você não conseguir, eu vou mandar o link agora. Então vamos louvar o Senhor nesta noite, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. E eu quero ouvir a voz de todos. Vamos louvar o Senhor com o hino 83. Deus de glória. Olha, o Senhor, ele se faz presente nesta noite. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Oh, mas está bonito, hein? Glória a Deus. E o povo chegando. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus, porque vocês chegaram aqui em paz, né? Vamos louvar o Senhor, porque o Senhor trouxe você aqui. E é Deus que te sonda. É Deus que te conhece. Ele trouxe você aqui para você receber, tá bom? Senhor Deus amado, Deus de poder e glória, nós te louvamos, Senhor, por mais este momento na tua presença. Nós te agradecemos, Senhor. Senhor, eu sei, Senhor, que este lugar foi projeto teu. E eu sei, Senhor Deus de mistério, que o Senhor sempre tem colocado anjos aqui. Mesmo Deus amado, que não seja vigília, porque este lugar é santo. O Senhor mostrou, foi para muitos, não foi só para nós. E eu quero te louvar, que os teus anjos continuam neste lugar. Senhor Deus de mistério, com a espada desembanhada, lançando nas trevas toda a fúria, todo o levante do inimigo. Deus amado, Deus querido, ah, Senhor, o Senhor tocou em muitos corações. E cada um tem adentrado aquela porteira. Eu quero te pedir nesta noite, Senhor, visita cada coração. Senhor, eu não sei, mas tu és o Deus que sonda, tu és o Deus que esquadrinha. E nesta noite eu te peço, ah, Deus amado, Deus de poder e glória, que o Senhor visita cada coração. Que a presença do teu Espírito venha a fluir dentro de cada um nesta noite. Senhor, o Senhor tem feito muitos milagres neste lugar. Muitos testemunhos eu tenho ouvido. E que esta noite não venha a ser diferente. Que esta noite, Senhor, o teu milagre seja em cada vida, em cada alma, em cada mente. Eu te peço nesta noite, celos ouvidos do teu povo. Senhor, eu te peço nesta noite, que o Senhor abre a mente de cada um, para que possa entender a tua voz, para que possa entender a tua palavra. Deus amado, Deus querido, Deus de poder e glória, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer. E eu te louvo e te agradeço. Receba o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Deus de glória, Deus de glória, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, Deus de glória, 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 aleluia. Oh, Espírito de Deus. Gente, vocês, quero ouvir a voz de todo mundo, bem alto, bem firme, louvando o Senhor. Eu estou meio rouca, porque eu falo muito durante o dia. E aí vocês vão louvar, porque eu sei que vocês vieram para louvar nesta noite. Hino 83. Mas, perto de Jesus procuro sempre eu chegar Mais belo que o ouro do sol nada te mirar Um pensamento, sonho, tanta glória nunca vi Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar Qual medo é Jesus Mas, faz a paz Eu te verei Jesus A estrela resplandente da manhã é minha luz O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus Suave e doce é o meu Senhor Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Oh, Deus de glória Oh, Deus de glória, aleluia Oh, Deus de glória, glória Oh, glória Se mágoas vem me perturbar O barco ele tem Me toma nos seus braços E assim descanso bem Na cruz Na cruz levou Jesus O meu pecado Que eu jamais previ Pois ele é mais belo do que eu jamais previ O almeio é Jesus Oh, Deus de glória, aleluia Eu te verei Jesus Aleluia, Deus de glória, aleluia Oh, Deus de glória, aleluia